A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou a abertura de um segundo processo de impeachment contra o governador do Estado, Carlos Moisés. O pedido de afastamento tem como base uma denúncia de irregularidade na compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais. O valor foi pago e os equipamentos não foram entregues. O governador nega a responsabilidade na compra. Carlos Moisés também enfrenta um outro processo de impeachment. Por crime de responsabilidade, ele teria dado aumento aos procuradores do Estado sem previsão orçamentária. Esse processo deve ser votado esta semana.